A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de TAPES realizou no dia 26 de outubro a coleta de amostras em 35 equinos da Cooperativa Mista de Carroceiros e Recicladores de TAPES, a Copercari. Encaminhados para análise em laboratório a fim de diagnosticar se algum animal estaria infectado com a doença mormo, quando visivelmente todos os cavalos não apresentam nenhum sintoma. A preocupação é a proximidade diária dos animais com a população, pois uma das formas de transmissão do mormo é a urina e fezes dos equinos. Segundo a assessoria de comunicação, os exames foram feitos através do convênio entre a Prefeitura Municipal e a Copercari. Legenda Adriana Zanotto